Portugal está sob aviso amarelo devido à tempestade de Daniel, que traz chuva forte, vento e trovoada para os próximos dias. Só hoje foram registadas mais de 100 ocorrências. Depois de dias de sol e calor, o país acordou cinzento. Todos os distritos de Portugal continental, assim como os grupos ocidental e central dos Açores, estão sob aviso amarelo esta segunda e terça-feira. Esta depressão teve origem no eixo furacão Daniel, que entretanto completou a sua transição extratropical, enfraqueceu e dirigiu-se até perto da nossa costa. Nos próximos dias a depressão está prevista a estacionar a oeste de Portugal continental, portanto vai continuar a produzir estas linhas de instabilidade, vão trazer precipitação por vezes forte, controvoada. Se bem que a partir da manhã tem tendência a deslocar-se um bocadinho mais para norte e portanto as regiões norte e centro vão ser um bocadinho mais afetadas que a região sul. O cenário vai manter-se ao longo da semana, mas com menos intensidade, a partir de quinta-feira. A partir de quinta-feira esperamos uma melhoria gradual do estado do tempo, apesar de quinta-feira ainda haver precipitação, mais sob a forma de aguaceiros. Na sexta-feira novamente precipitação, mas ainda menos provável do que quinta-feira. Então no fim de semana, então sim, regressa o céu com menos nuvens e já sem precipitação. Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu no domingo um aviso à população para a mudança gradual das condições meteorológicas. Segundo o JTN, até meio da tarde foram registadas 67 ocorrências sem gravidade. Nos próximos dias é ainda esperado o aumento da agitação marítima e por isso a Proteção Civil pede especial cuidado na circulação junto à zona costeira e ribeirinha. Apesar da precipitação, o risco de incêndio rural mantém-se elevado na região norte e centro do país.